e fala pixels tudo bem com vocês como que vocês estão hoje eu vim trazer aqui para vocês uma dica barra review aí de um controle muito bom que eu tenho aqui na minha coleção é para nintendo 64 aí se vocês têm alguma dúvida aí de que controle está adquirindo aí para coleção de vocês aí de nintendo 64 né que seja um ótimo custo-benefício e que não seja tão caro como os originais e esse aqui com certeza é um ótimo controle uma das melhores opções que vocês vão ter para nintendo 64 tá ontem eu aproveitei o sabadão com meu filho aqui que o dia inteiro jogando nintendo 64 e ele elogiou bastante estava elogiando bastante o controle esse controle aqui e aí eu resolvi trazer um vídeo para vocês acho que vai ser bacana esse esse review aqui esse conteúdo aí para vocês esse controle aqui pessoal ele está saindo na faixa de 380 reais no mercado livre mas esse preço é é meio que absurdo digamos assim né porque o pessoal inflaciona demais os preços no mercado livre então é vou deixar uma dica para vocês para tarem importando que foi o que eu fiz né eu peguei numa loja chamada castlemania games nos estados unidos e na época que eu peguei eu paguei um pouco mais de 180 reais em cada um então hoje eu acho que está saindo na faixa lá no site deve estar saindo na faixa de uns 250 280 reais por aí e compensa bastante importar tá eu não fui taxado e fica a dica aí para vocês né no mercado livre ainda o pessoal tem para vender só que está bem caro tá igual falei para vocês está na faixa de 380 então eu acho que fica meio que inviável né e o controle original todo mundo sabe que para achar controle original de nintendo 64 em bom estado tá muito difícil né e não se acha mais controle novo zerado o pessoal pede bem o pessoal pede bem caro nos controles aí de nintendo 64 então essa aqui é com certeza uma das melhores opções que vocês vão ter para tá substituindo aí os controles originais tá pessoal os botões são muito bons tá a pegada aqui do controle é ótima é bem ergonômica o controle não é muito pesado é leve tem um fio fio é bem comprido tem dois metros e meio de cabo e o analógico aqui ó é muito 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 melhor que o original é bem macio e a resposta resposta no nos jogos é bem rápida os botões aqui atrás tem um botão z né são dois botões ao invés de um só e aqui tem o encaixe aí do seu memory pack ou do seu rumble pack o direcional aqui o direcional aqui digital também tem uma resposta bacana e uma pegada bem parecida com o original então pessoal com certeza esse aqui pra mim né é a melhor opção que tem de controle paralelo para o nintendo 64 eu optei por comprar esses aqui porque eu tinha visto uns reviews em sites gringos elogiando muito esse controle e aí resolvi pegar e não me arrependi não tá vocês podem comprar sem medo porque é um ótimo controle detalhando um pouco melhor aqui sobre os controles para vocês ele vem nessa caixinha aqui tá só vem o controle mesmo vou tirar aqui pra vocês verem o controle vem um um manual mini manual né na verdade não é nem um manual é uma espécie de de flyer de flyer falando um pouco da empresa e tal que vem acomodado aqui e o controle em si ele é um pouco barulhento tá mas eu acho que pra mim isso não tira os méritos do controle ó limite um pouco de barulho quando vocês apertam os botões o gatilho é bem suave aqui né os botões de cima também fazem um pouco de barulho mas pessoal o analógico digital isso pra mim como eu disse não tira o mérito do controle é a melhor opção que tem na minha opinião o analógico digital aqui ó o analógico perdão ele faz um pouco de barulho mas é bem responsivo tá e responde absolutamente bem a qualquer comando tanto por exemplo se você tá jogando um Mario 64 lá e quer que ele ande devagarzinho se você dá o toquinho devagar assim ele responde bem se você quiser que ele corra é só vir até o final assim pros lados que ele responde muito bem o D-Pad aqui é bem macio padrão e o controle é muito bem construído como vocês podem ver um plástico bem bacana e eles tem várias cores lá tem vermelho tem azul tem preto eu peguei esse preto meio transparente aqui vou mostrar pra vocês um pouco da pegada do controle demonstrar com esse jogo de tiro aqui do nosso querido 64 né o knife edge nose gunner que é um baita jogaço de tiro e ele usa bem o analógico aqui e os botões como eu disse pessoal o controle ele a pegada dele é muito 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 boa mesmo tá tem uma ergonomia perfeita encaixa certinho na mão os botões as borrachinhas né são ótimas os gatilhos aqui ó como vocês podem ver respondem muito rápido vou mostrar aqui um pouco né da precisão do analógico aqui pra vocês ó aqui ó cima baixo aqui os comandos são invertidos no game mas ó pra cima e pra baixo esquerda e direita funciona perfeitamente responde responde na hora e aí vocês conheciam esse jogo no 64 tem um estilão do panzer dragon né do sega saturn os gráficos bem legais e aí 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 muito bacana esse jogo o então é isso aí pessoal esse foi o o review aí a demonstração do do controle brawler 64 né pro nosso querido nintendo 64 essa foi a dica de hoje pra vocês aí tá espero que vocês tenham gostado aí deixem o like compartilhem o vídeo se inscrevam no canal se inscrevam no canal e vamos aí rumo aos 500 inscritos e aí e aí e aí eu estou com 41% só de de energia então é isso pessoal fiquem com Deus e até o próximo vídeo em até mais até mais e aí e aí e aí e aí e aí